Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão all ears. Let's get started! A expressão all ears significa todo ouvidos, toda ouvidos, ouvir com muita atenção. Repita os exemplos em inglês. Conte-me seus planos de casamento. Sou toda ouvidos. Tell me about your wedding plans. I'm all ears. Sou toda ouvidos. Estou aguardando a sua mais nova desculpa para não terminar a tarefa. I'm all ears, waiting to hear your latest excuse for not getting this job done. Assim que eles mencionaram dinheiro, ele ouviu com muita atenção. As soon as they mentioned money, he was all ears. Prossiga. Sou toda ouvidos. Go ahead. I'm all ears. Me conte exatamente o que aconteceu. Sou toda ouvidos. Tell me exactly what happened. I'm all ears. Neat! Espero que tenham gostado dessa prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.